Um reconhecimento àqueles que se destacaram na área dos direitos humanos. A cerimônia de premiação foi nesta segunda-feira e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E o repórter Ricardo Carandina acompanhou o evento e traz pra gente os detalhes ao vivo. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. O prêmio Direitos Humanos foi criado em 1995 e é concedido a pessoas ou organizações que desenvolveram trabalho merecedor de reconhecimento na defesa dos direitos humanos. O prêmio entrega um troféu e um diploma às pessoas, aqueles que se destacaram em áreas como a defesa dos direitos da população em situação de rua, o enfrentamento à violência, a denúncia de casos de tortura e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, de idosos e de pessoas com deficiência. Na cerimônia de premiação, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as iniciativas do governo brasileiro em defesa dos direitos humanos, como as ações de combate à miséria do Plano Brasil Carinhoso e o trabalho de resgate da memória da Comissão da Verdade. A presidenta também elogiou os homenageados. Todos os homenageados deste ano, em suas ações individuais e em suas ações coletivas, se destacaram na defesa dos que são vítimas indefesas do preconceito, das perseguições, da violência, da tortura, da ação de milícias e de bandidos fardados, dos abusos de poder, assim como da pobreza, da miséria, do abandono, da exploração sexual, da servidão no trabalho, do trabalho infantil, da negligência com os idosos e de todos os tipos de preconceito, de gênero, de raça e, sobretudo, aquele preconceito que é uma marca terrível, que é o preconceito de olhar para as pessoas procurando a diferença e não a ponte que inune a todos nós e a cada um de nós.